Música Vai descendo o São Paulo, com o Júnior Tavares Vai embora, carregando Recuado ali o Alex Silva Olha a bola do Júnior Tavares na frente O toque para o gol GOOOOOOOL Marcinho Do São Paulo GOOOOOOOL O Itaú dentro, por Prato Vilegoria Ancora São Paulo A sobra-posição de Júnior Tavares Solamente dentro Na boca de Wellington Para Canhota, o momento é bom, é do São Paulo Júnior Tavares, pé Canhota na bola O cruzamento veio para o Prato Tava de cabeça Tavares Não dá para essa bola não Júnior Tavares No cruzamento para o Gilberto O Esquadro E o Esquadro TV Foi atrás do Begeriçã Pedro Conseguiu Ganta dela Olha o gol do chão! Júnior Tavares, muito forte aqui do Brasil, ele vai lá, sabe? E aí o Vinheta, o esforço, o esforço do seu esforço. O T-ném, mas uma maravilha, agora o Júnior Tavares vai para o gol, e isso é fácil, naquela ocasião, Padrinho Sienpa, na fase da campanha, I'm in for Sorrentino, the departing Sorrentino, it has to be said. And this ever, I'm still in possession. This is Omar Koli, who stayed up from the back. Junior Tavares found a bit of space here. For him, with his national team, and nine games in Serie A, to this day. Bring Doria once, and then earlier this season, a 5-0 victory away from home for the Gucerchiati, outfrosing on it. There's Ciano, Beghezzo with the delivery. It's a good ball in, Tavares takes another risk with Zampano. Udinese, coming forward, great defending. The following season, Corares and Kueva, Rodrigo Caio, São Paulo, vem de novo com perigo ali pela direita com, pela esquerda com Cueva, fez o cruzamento. Carlos Guilherme tava aqui pela direita, Junior Tavares prefere essa bola levantada e é boa! Bola dominada, que lindo drible. Junior Tavares faz o cruzamento, a bola vai direto pro gol! Júnior Tavares, São Paulo vai descendo pela esquerda, Júnior faz o cruzamento, o Prato desviou de Cavares, armou para cruzar, levantou, pôs na área, Lucas Prato, raspou de cabeça, vamos atingindo o 38, Lugano de cabeça. Júnior Tavares, São Paulo trabalhando a bola com paciência, agora faz. A bola tirou Gilberto, cabe até o tiro, preferiu o passe, Júnior Tavares, a bola vem no chão, Prato, a bola vai para o juiz, olha a bola chegando na esquerda, Júnior Tavares, sai o cruzamento, o Prato de cabeça. Primeiro jogo do Rogério Senne como comandante do time, em um clássico, vai fazendo 3x1 do Santos na Vila Belmiro, vem para o jogo do Henrique, Júnior Tavares, seguro lateral. Primeiro jogo do Henrique, Júnior Tavares, o Prato de cabeça.